Eu quis me matar, eu vou falar por código que pode ter criança me assistindo em casa Eu peguei uma substância, entenderam? E eu ia tomar aquela substância Mas vou contar uma coisa pra vocês, a casa do meu pai era uma casa pastoral, ficava no fundo da igreja E do lado da casa do meu pai tinha um pé de goiaba E era naquele pé de goiaba que eu subia e chorava E no dia que eu estava com veneno em cima do pé de goiaba Aconteceu algo extraordinário, presta atenção Vocês acreditem se vocês quiserem, mas eu não subiria no público pra contar uma mentira Eu estava em cima do pé de goiaba com veneno na mão E quando eu ia comer o veneno, aconteceu algo extraordinário Eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba Eu tive uma revelação extraordinária Olha aqui irmãos, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Jesus quer ter experiências extraordinárias com as crianças Acreditem nisso Jesus quer se revelar de uma forma sobrenatural pra criança Acredite nisso Proporcione que seus filhos tenham experiências extraordinárias com Jesus Porque eu tive a minha experiência aos 10 anos com Jesus em cima de um pé de goiaba E foi incrível Jesus Cristo quer ter experiência com as crianças Acreditem nisso E quando eu vi Jesus, irmãos, eu esqueci o veneno, olha como Deus é criativo Eu esqueci o veneno Eu não tomei o veneno E daqui a pouco Jesus Cristo começou a se aproximar do pé de goiaba E ele olhava pra mim Ele era tão lindo Ele tinha uma roupa comprida Uma barba comprida Aquela visão que a criança tem de Jesus Mas Jesus não se aproximou só do pé de goiaba Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo começou a subir no pé de goiaba Aí quando eu vi Jesus subir no pé de goiaba Eu pensava assim na minha cabeça Eu esqueci o veneno Não sobe Jesus Você não sabe subir em pé de goiaba Você vai cair E você vai se machucar Já te machucaram tanto na cruz Eu amava tanto Jesus, irmãos Eu amava tanto e eu não ia mais pro céu Mas eu não queria que Jesus se machucasse caindo no pé de goiaba Mas vou contar uma coisa que a igreja não sabe Jesus é tão poderoso Tão poderoso que ele conseguiu subir no pé de goiaba sem cair Oh Jesus E ele foi pro galho onde eu estava E lá naquele galho no pé de goiaba Jesus Cristo me deu o abraço que a igreja não deu Jesus Cristo me deu o abraço que a mamãe e o papai não me deram E naquele pé de goiaba acontece um milagre A menininha que Satanás quis esmagar aos seis anos de idade Foi transformada E essa menininha hoje está lá no Senado Federal Escrevendo leis para salvar crianças no Brasil Essa menininha está andando pelo Brasil dizendo Igreja, cuida de joais A minha vida transformou ali Olha aqui Talvez eu venha aqui nessa igreja hoje que não estava combinado Porque algumas pessoas Porque algumas pessoas